Música 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 Então, vamos lá, vamos lá. Amém. A gente só diz, não faz isso? Por que não não faz isso? 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 A gente faz isso? A gente diz que tem a gente de perto E a gente só um Motorsí. Nós disse que uma mulher Que viva muito cara a gente. Amém, 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 amém Amém